Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês um convite muito bacana, um convite infantil, andaram me pedindo aí em outros comentários. Então eu resolvi trazer o convite que eu estou fazendo para o aniversário da minha sobrinha, que é esse aqui, da Peppa Pig. É um convite articulado, olha que bacana. Aqui aparece uma mensagenzinha e na parte de cima o local da festa e o horário. E aqui um apliquezinho em 3D. E olha só, super interessante, não é? Então, eu estou fazendo esse convite e resolvi vir aqui compartilhar ele com vocês. O arquivo desse convite está disponível na Silhouette Brasil, no site da Silhouette Brasil. É só ir lá e fazer o download gratuitamente, tá? Para quem quiser esse arquivo. Então vamos lá, vamos ver como é que faz. Então pessoal, qual é o material que a gente vai precisar para montar esse convitezinho articulado? Essas peças, todas elas vêm no arquivo para que você possa cortar. Então lá no arquivo já tem todo o tamanho, não vou ficar aqui entrando em detalhes. Os desenhos, gente, cada um faz a arte da forma que achar mais interessante. Eu fiz assim, da Peppa Pig, tá? Esse kit digital, se eu não me engano, é da Armazém Criativo, do Armazém Criativo, e montei essa arte. Assim como montei essa daqui, para a parte de dentro, que também tem lá essa peça quadradinha para a gente pôr. E montei, coloquei aqui na parte do convite. Então o que a gente vai precisar é a arte do convite, né? Fazer a aplicação da arte no arquivo da Silhouette, para que ele corte. Então ela já vai sair recortada dessa maneira, tá? Com as partes que eu tenho que dobrar pontilhadas, partes recortadas já. Vou precisar da parte interna, que é o cartão, da arte para a aplicação em 3D, do cartão interno, que vai puxar para fazer o efeito articulado, um pedaço de fita banana, e um estilete para a gente cortar a fita banana e cola para fazer os ajustes, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer todas as dobras do convite, tá? Então, onde está pontilhado, a gente vai dobrar, quebrar as fibras do papel, dessa maneira. Do lado de cá está pontilhado, também vou dobrar. E aqui, ó, essa parte do meio, ela vem pontilhada aqui em cima, eu dobro para fora, a do meio eu dobro para dentro, e a de baixo eu dobro para fora. Dessa maneira, ó, fazer uma sanfoninha, tá? De forma que quando eu prendo aqui dentro, ó, o cartão faça esse movimento, ó, dessa maneira, tá? Então, a primeira parte que a gente vai colar é essa de dentro, que ela é mais dificilzinha para posicionar. Então, eu vou passar a cola aqui, ó. Eu uso cola bastão, andei usando essa semana a cola em fita, achei muito bacana, mas muito cara. Então, acho que eu vou continuar na bastão mesmo. Passo bastante cola bastão para evitar dessas pontinhas soltarem, atrapalhar o efeito, tá? E aí, eu faço assim, ó, coloco aqui por baixo, seguro aqui na pontinha, enquadro, não sei se vai dar para vocês verem daí. Enquadro aqui dentro, ó, e tá quase no lugar, e, ó, enquadrei, aperto, acabo de dar uma posicionada e pronto. Ó lá, ó, já está no lugar, tá? Abro aqui, passo aqui a colinha, ó, o dedinho para forçar a cola lá, tá bom? Próximo lugar que eu vou colar é a abinha articulada. Então, só nessa parte pontilhada aqui, tá vendo? Só nesse pedacinho aqui, a gente vai passar cola. Vou limpar aqui para não ser já no convite. E vou colar aqui o cartão, ó. Vai ficar dessa maneira, tá? O cartão aqui para dentro, o outro coladinho. Agora, eu vou fazer aqui o fechamento, passo cola aqui na beirada, bastante cola para evitar esse convite abrir, né, e ficar feio depois. Posiciono aqui na beirada, gente, ó, eu não falei, e aqui embaixo, tá? Para colar. Colei aqui. Pronto, o convite já está praticamente montado, ó. Agora, o macete aqui é não colar nessa primeira abinha a fita banana. A imagem não pode passar aqui dessa linha pontilhada, senão vai atrapalhar a abrir. Então, eu vou posicionar aqui o 3D acima da linha pontilhada, para na hora que abrir, aqui em cima, ele não venha atrapalhar a abertura do cartão, tá bom? Então, eu vou cortar aqui um pedaço de fita banana. Se eu descobrir para que lado que eu botei ela, vou botar aqui no meio, ó, na abinha do meio. Um pedaço generoso, não adianta eu ficar aqui de miséria com fita banana. E põe aqui, ó, o desenho acima daquela partezinha que tem a dobrinha aqui, ó. Para na hora que a gente puxar, ó, não atrapalhar a dinâmica do convite, tá bom? E aqui em cima, para finalizar, vamos pôr um lacinho. Você faz assim uma barriguinha, com um lacinho, tá, ó, vou lá de cá, introduz de um lado, puxa, passa as duas pontas por dentro, e dá uma puxadinha, fica um lacinho diferente, ó. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o convite articulado, disponibilizado lá na Silhouette Brasil. Pra quem tem aí a Silhouette em casa e quer fazer, pode fazer. Lembrando que a Cultivando os Sonhos comercializa esse convite. Quem quiser fazer a encomenda do convite pronto, ou da arte, pra fazer o convite em casa, a gente também vende. É só acessar aqui embaixo o nosso link. Dá um joinha no vídeo, compartilha o vídeo, por favor, quem gostou, pra ajudar que outras pessoas conheçam o meu canal e ajudar o meu canal crescer com isso. Gente, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.